Vina Miria Fui eu quem lhe deu o terreno Por isso que eu tenho que receber Através do comportamento dele Então, se ele quer ir distante Então vamos distante Ela não pode me receber a casa ou partir a casa Porque a casa é minha O terreno é dela, mas a casa é minha Ela não pode partir a casa Eu construí com o meu dinheiro Olá, sejam muito bem-vindos à Hora da Lei De segunda a sexta-feira Aqui na TV Zimbo Vamos trazer-lhe casos do dia-a-dia Onde a intervenção da justiça É fundamental E para os analisar Contaremos com a presença do doutor Orlando Fernandes A bondade Certas vezes É mal compreendida Vamos saber mais promenores dessa história Com os nossos litigantes de hoje Juntem-se a mim, por favor Jacinta e Salvador Tomem os vossos assentos Por favor Está aberta a audiência Então, a senhora é a Jacinta Gravata Sim Jacinta Gravata Sim E o senhor é o Salvador Camolas Sim O senhor é o Salvador Camolas Muito bem A senhora Jacinta Gravata é empresária, não é? E é proprietária também De um terreno localizado no município dos Boangas Certo? Certo Boangas, onde é que fica isto? No Ije, não é? É no Ije Sim Exatamente Ficou na minha empresa comigo Desde abril a dezembro O que ele fazia lá na sua empresa? Era o secretário, não é? Era o secretário Secretário da sua empresa Sim Certo Eu como boa chefe Boa chefe Lhe dei um terreno para conseguir fazer a sua casa Sua casa O tempo que ficou comigo a trabalhar Certo Porque chegava muito tarde Era muito distante do serviço E o terreno aproximado do serviço Então, deu-lhe uma partezinha lá do terreno Para ele construir a sua casinha, não é? Certo E ele construiu a casa Construiu, sim E depois? E depois, certo tempo, ele dizia que eu estava perdidamente apaixonada por ele Oh Então, ele disse que você estava perdidamente apaixonada por ele Certo E não era verdade? Não, não, não Não era verdade? Não Então? Por eu ser uma boa pessoa, eu acho que ele juntou o amor Confundiu as coisas Sim, o amor e a amizade Confundiu as coisas E depois? E depois eu decidi receber o terreno E demolir a casa Ah Então, ele deu com a língua nos dentes, não é? Certo Ou pelo menos Andou por aí a dizer coisas que não aconteceram E a senhora zangou-se, não é? Sim Bom Então, ele pode dizer-se, não é? Que ele semeou ventos e agora está a colher tempestades, não é? Com certeza Andou a semear ventos e está a colher tempestades E então, o que é que pretende fazer? Eu decidi receber Perante tamanho de ingratidão, o que é que você pretende fazer? Decidi receber É O que ele fez dentro do meu terreno e demoluir Pois Mas ele vem dizer Quer demolir ou quer receber? Receber e demoluir Receber e demolir? Sim Botar abaixo Tudo abaixo E ele vem dizendo que o terreno é dele e a casa é dele Pois, ele vem Mas diga-me lá, se ele se retratasse, se ele viesse ao seu encontro e dissesse Olha, eu realmente falhei Veja lá a minha situação, perdoe-o lá Perdoe-o lá e tal Como é que você encararia este gesto? Hã? De bom grado? Hã? Eu até perdoo ele Mas trabalhar com ele já não Já não Já não Portanto, a senhora investiu num homem que nem sequer tinha casa, né? Hã? E o troco está aí Hã? Certo Portanto, ele foi ingrato, neste caso Muito, muito ingrato Há ingratidão masculina, né? É Pois, muita ingratidão Estou, portanto, na sua perspectiva Na sua perspectiva, há aqui ingratidão E nem as desculpas podem safar o homem Portanto, o homem nem, desculpando-se, consegue livrar-se dessa anátema Dessa condenação a que você o quer sujeitar Então vamos ouvir aqui o senhor Salvador Camolas, né? Isto é um nome muito sui generis Camolas, né? Lida com molas? Molas de carros? Não, não tem nada a ver com isso, né? Não, não tem nada a ver, não Ou é mola pequena? Camola, camolas Mola pequena Mas diga-me lá O senhor fez aqui um percurso muito notável Portanto, o senhor foi contratado para administrativo Mais concretamente para secretário da empresa Aqui da senhora Jacinta, não é? E, de repente, vemos-lo proprietário De mero trabalhador Exenda a proprietário Ou pelo menos é este o seu entendimento, não é? Sim Está ali aquela casa, embora seja no terreno dela Então você considera-se proprietário É um percurso considerável Notório, né? Sim, sim Problema para ela, mas para mim não Para si não é problema Não, não é, não é problema Mas olha, o terreno era dela, não é? O terreno não era dela Sim, era dela Só que está tudo assinado no papel Que o terreno passou a pertencerme Diga-me lá Qual é a espécie de papel? Que papel é esse? Assinamos um documento em que ela passou a me... Onde? Onde é que assinaram o documento? Estávamos juntos... Não, diga-me só onde é que é Responda, responda a pergunta Perante quem? Perante os trabalhadores da empresa Ah, perante os trabalhadores da empresa Mas eu vou lhe dizer uma coisa Sim Para imóveis, a alienação, a transmissão de imóveis Não se basta com um papelzinho assinado perante os trabalhadores da empresa É preciso que seja assinado Que o papel em que está Não seja uma escritura pública assinada perante o notário Portanto, essa história do papelzinho assinado perante os trabalhadores Não tem, digamos assim, força jurídica para transmitir um bem imóvel Então, parece um bocado aquela história De quem faz filhos em mulher alheia, não é? Quem faz filhos em mulher alheia, diz o ditado Perde-se-lhe o tempo e o feitio Você depois não sabe como é que as crianças ficam Porque lá está o outro pai Fazer investimento em coisas alheias Depois a gente não arrecada os frutos É o que este ditado Pretende significar Você, portanto, fez filhos aí Mulher alheia Não melhora, assim não tem Significa que quem faz melhoramentos em algo que não lhe pertence Depois não tira proveito deles E você disse por aí, eventualmente, que ela estava perdida de amores por si Andou por aí Porque a razão parece-me que é deste É do foro, digamos assim, motivo, emocional Ela aborreceu-se Com algumas falsas referências que você teceu a propósito dela Mas é tudo verdade Essa senhora sempre foi apaixonada por mim Você que não corresponde à paixão Certo, certo Isso é que está a fazer-se de difícil Mesmo Mesmo A questão do terreno A construção de cada casa Era para tê-lo ali Está levando o lado pessoal Por perto, não é? Está levando o lado pessoal Mas ela diz que não E a prova disso é que está bastante irritada consigo Quer receber a casa inclusivamente de molila Então Uma pessoa apaixonada por si Até poderia utilizar isto como arma de arremesso Poderia dizer até utilizar isto para chantageá-la É pá, ficas comigo e fica tudo bem Mas ela não Está ali na sua Quer demolir o imóvel Receber de volta o imóvel E demolí-lo Diga-me lá uma coisa Quanto é que A casa vale mais do que o terreno Ou o terreno é que vale mais do que a casa? As duas coisas valem muito mais, não é? Porque sem o terreno não tem a casa Sim, mas Ela diz que o terreno é dela Ajude-me a perceber Se o terreno era mais valioso do que a casa Ou a casa é mais valiosa do que o terreno Para mim é o terreno O terreno e a casa Mas você construiu a casa Sim, construí a casa Construí a casa E levou-me muito, mas muito tempo E muito esforço Muito dinheiro Muita dedicação Então o mais valioso é a casa É o terreno Certo, certo Então a casa para si tem mais valor do que o terreno Aliás, o normal é isto É gastarmos mais na casa do que propriamente no terreno No terreno, não é? Eu estava a ver aí a coisa funcionar ao contrário No seu caso Sim, senhora Vamos então fazer aqui um intervalozinho Vocês trouxeram os factos ao tribunal E vamos tratar de aplicar o direito aos factos em que estão De subsumir, de introduzir ou de enquadrar os factos no direito Para retirarmos do direito A pertinente ou a correspondente solução para este litígio Que opõe o senhor Salvador Camolas À senhora Jacinta Gravata Ou à senhora Jacinta Gravata Ao senhor Salvador Camolas Então está suspensa a audiência Enquanto o juiz se retirou para analisar o caso Vou falar com a plateia A senhora, o que que acha da posição da dona Jacinta? Bem, segundo as minhas conclusões A senhora Jacinta só tomou essa atitude Porque está realmente apaixonada pelo senhor Salvador E por ser renegada, ela decidiu tomar os seus bens de volta E o senhor, o que que acha? Bem, eu ainda acho que o senhor Salvador confundiu as coisas Porque a senhora Gravata deu a mão Foi generosa Foi generosa e ele confundiu isso Pensando que a mesma está apaixonada por ele E começou a espalhar no bairro Certo, certo, certo Que a senhora está apaixonada Está apaixonada por ele Mas eu não acredito nisso também Então acha que a dona Jacinta tem razão? Tem razão, sim Em receber, neste caso, e mandar demolir Tudo isso Tudo isso, tudo isso Ela está obcecada por mim Nota-se Pelo comportamento dela Não há lógica para estarmos aqui hoje no tribunal, né? Não há lógica Para si não há lógica Não, não é algo que temos que resolver pessoalmente Mas não conseguiram Por isso é que aqui estão, senhor Salvador Do jeito que ele está, sim É do jeito que eu lhe encontrei Mas lhe dei emprego Sério, sério isso, sério isso Senhora Salvador Eu acho que a senhora Gravata foi muito generosa contigo E ela apenas quis lhe ajudar Lhe ajudou até onde chegaram Para alguém que é boa pessoa Para alguém que é boa pessoa Não acho que essa é a atitude correta, né? Mas a senhora ficou chata Porque ela te ajudou Também não poderia fazer isso Não, não, não Andou a espalhar pelo bairro Para alguém que é boa pessoa Que se acha, né? Cheia de amor Cheia de bondade Essa não é a atitude correta? Não é? De molhar a casa E a senhora? Até porque nunca pedi para ti Foi você própria O que é que acha? Senhor Salvador Vamos ouvir aqui um bocadinho a opinião, tá bem? Eu acho que ela é ingrato Sim, ela recebeu o senhor Nem batou um ano contigo, então Ela recebeu o amor por ti Como trabalhador, não Porque não Casar e tudo mais Esquece isso Ela te deu o braço Você resposte já todo Não faz isso Então a senhora é da opinião De que o senhor Salvador É ingrato Muito ingrato E o senhor O que é que acha da postura Do senhor Salvador? A princípio A colega aqui disse Que ela deu amor Ele confundiu as coisas Mas não confundiu nada É mesmo paixão Acima de tudo Ela está obcecada por ele Ela está obcecada por minutas Só está fazendo isso Para ver se ele se humilhe Até ela E voltem a ter a mesma A mesma paz A mesma tranquilidade Que tinha no outro Mas não se tivesse A senhora não havia de aproveitar E agora que o senhor O senhor Salvador Está apaixonado? Sério isso, aproveitador? Não? Eu acredito que isso Isso não passa de uma De uma brincadeira De mau gosto Que ela lá está fazendo Com o senhor Salvador É uma fantasia da parte Do senhor Salvador Isso, obrigada Isso, aqui é só para as pessoas Obrigada, senhor Salvador E dona Jacinta Acabamos de ouvir a opinião Da nossa plateia Você em casa já sabe Se quiser ver as suas histórias Analisadas aqui No nosso tribunal Basta enviá-las Para o nosso e-mail Que é Horadalei Arroba TVZimbo .com Vamos fazer um curtíssimo intervalo E volte connosco Vossos assentos Está reaberta a audiência Ora bem, este problema Tem a ver com uma figura Que se chama a sessão A sessão A sessão é uma forma De aquisição originária Do direito de propriedade O direito de propriedade Pode ser adquirido Por contrato Pode ser adquirido Por uso campeão Portanto, há várias formas De se chegar À propriedade Ao direito de propriedade E uma delas É exatamente A sessão Na sessão O que é que nós temos? Temos que Duas ou mais coisas Não é? Em princípio Duas Como neste caso Como acontece neste caso Unem-se Portanto, acontece a união De coisas Pertencentes A proprietários Diferentes Passando a existir Uma única unidade Nos termos do artigo 1325 Do Código Civil Portanto, temos o terreno Não é? Que é a propriedade Da senhora E temos A casa Que é a propriedade Do senhor Mas erigida Sobre o terreno Desta senhora Então surge daí Portanto A casa A morada A residência Não é? Que é uma nova unidade É a casa em si E o terreno Sobre o qual Ela está Implantada É a isto Que damos o nome De A sessão Uma vez que Neste caso A união Resulta Do trabalho humano Sobre coisa imóvel Portanto, estamos a falar De coisas imóveis Não é? Os terrenos Os prédios São coisas imóveis Então, estamos aqui Ou estaremos aqui A falar Na chamada A sessão Industrial Imobiliária Não é mobiliária É imobiliária Que vem prevista No artigo 1326 Do Código Civil Aplica-se a este caso O artigo 1340 Do Código Civil Uma vez que se trata De uma construção Na qual São aplicados Materiais próprios Foi o caso Não é? Aplicou materiais próprios Em terreno alheio E isto tudo Aconteceu de boa fé Portanto, isto foi feito De boa fé Uma vez que O secretário Foi autorizado Pela patroa Portanto, pela Proprietária do terreno A lei Neste caso Ou neste preceito Portanto, no 1340 Opta por fazer Uma relação De valores Entre a unidade Perdial Que existia Antes da implantação E a que passou A existir Após a construção Portanto, antes da construção Aquele terreno De 10 por 20 Valia uma coisa E agora Com a implantação Do imóvel Da casa Não é? Vale outra coisa E a lei Trata aqui De comparar Quanto é que Era antes Ou valia antes E quanto é que Vale agora Assim, há que ver Agora Se Salvador Camolas Tem o direito De invocar A aquisição Do direito De propriedade Por acessão Industrial Imobiliária Temos, pois De verificar Se o valor Da nova unidade Predial Portanto, terreno Mais casa Que passou A existir Após a acessão É superior Ao valor Da antiga unidade Predial Que era apenas O terreno Terreno Portanto, sem A casa Implantada A propriedade Há de ou manter-se-ia Na titularidade De Jacinta A gravata Se o valor Anterior For superior Ao valor Atual Portanto O valor Do terreno Não é Na eventualidade De ser superior Ao valor Atual Terreno Mais casa Não é verdade Então, aí A Jacinta Teria, digamos Legitimidade Para Se arrugar A titularidade Da propriedade Sobre O imóvel Em questão Se o valor For igual Portanto A casa Vale rigorosamente O mesmo Que o terreno Então, aí Nos termos Do artigo 1340 Número 2 Teria que Se abrir Licitação Quem dá mais? A senhora diria Eu dou X Ele diria Eu dou Y E andariam assim Neste jogo Até que Alguém Cobrisse O lance E essa é Que ficaria Então Com tudo No caso Vertente Foi-nos dado A perceber Que O valor Do imóvel Portanto Supera O valor Do terreno Isto é o que é Normal Neste tipo De situações A experiência Da vida Demonstra Isso Não é Demonstra Exatamente Isso Então Qual é a solução Neste caso Neste caso Em que O valor Da incorporação Portanto A obra Vale mais Do que o terreno Então O ex-secretário Fica com a obra Fica com Portanto A incorporação feita A casa Não é Mas com o dever De indemnizar A antiga proprietária Pelo terreno Em que a casa Está incorporada Portanto É assim que As coisas São resolvidas Em sede De direitos reais Portanto Estamos aqui Num ramo De direito Que se chama Direito das coisas Ou direitos reais Portanto Trata-se aqui De direitos reais Direito de propriedade E outros direitos reais Menores Não é Aqui estamos Concretamente A falar Da propriedade Este é um modo Por via do qual Se chega ao direito De propriedade A seção imobiliária Tudo visto E ponderado Este tribunal Decide reconhecer O direito De propriedade Sobre A casa Construída Por Salvador Camolas Por a seção Industrial Imobiliária Ficando este Com a obrigação De indemnizar A antiga proprietária Do terreno Sobre que Assenta Essa mesma Identificação E com isto Dito Dou por Encerrada Apresenta A audiência Está encerrada A audiência Acabamos de ouvir A decisão Do juiz Dona Jacinta Por favor Traga Por favor Dona Jacinta Não está nada Satisfeita Não Mas terá que cumprir Sim E o senhor Estou satisfeito Até feliz Muito feliz E vai parar Então com Os rumores Que o senhor Tem feito Não é rumore É a verdade Mas é a sua Verdade Não é a verdade Da dona Jacinta Ela só está fingindo Aqui Ela sabe muito bem Que é a verdade Conseguindo Dominizar o terreno Porque ele já não trabalha Sério Sério Isso já é problema Do senhor Jacinta Se trabalha ou não Se calhar já não trabalha consigo Mas vai trabalhar no outro lado Porque ele terá que pagar Porque foi assim Dito Aqui no tribunal Certo Sim Obrigada E chegamos ao fim De mais um caso Quanto a você em casa Fique connosco Que já a seguir Temos outro